Olá pessoal, eu sou o Thiago e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galerinha, hoje eu quero assistir com você o novo vídeo do Tio Black. E o nome do vídeo é Goku vs Megazord? Ué, como assim? Vamos assistir o vídeo juntos e bora pro vídeo! Queria recomendar a loja Custore. Lá você pode encontrar vários produtos de diversos anime, séries, filmes e também camisas e acessórios. E não esqueça de usar o cupom Black pra obter um desconto bem da hora. O link da loja vai tá aí na descrição, é nóis. Esse aqui vai pro carrinho meu irmãozinho. O episódio começa com o cachorrão estralando o pescoção de cachorrão dele e colocando todos os universos contra o Goku, dizendo que o Goku era o vilão mais idiota e filha da puta do Dragon Ball inteiro. Bom, nisso ele tem razão. Vai se fuder, Goku. O Goku é tão vilão que os caras deixaram o Goku sem nariz pra parecer o vilão do Harry Potter, o Vandermore. Daí o cachorrão se ajoelha e faz um pedido pro Sr. Zemo. Sr. Zemo, se eu ganhar essa luta, deixa eu lamber o seu pau por favor. Vai ter que chupar o pau de nós dois, é ou não é Zemo? É assim. E o Neymar depois do câncer ficou todo feliz. Daí o juiz mostra o tamanho do pau do Zemo, e os caras já entraram em choque. Daí teve conversa pra caralho, mas vamos passar logo pra corrada porque eu já tô ficando de saco cheio aqui. Daí o cachorrão dá um passo pro lado e o Goku também. Daí o cachorrão dá mais um passo pro lado e o Goku também. Daí o cachorrão olha pro Goku, e ele dá mais um passo pro lado e o Goku também. Daí o juiz fala que se eles não começarem a luta logo, ele não vai comer eles mais tarde. Então eles já começam a correr que nem dois retardados e dão início à luta. Opo, o Goku já começa a luta levando uma bicuda na cara e um socão nas bochechas. Pega leve aí caralho, isso é só um aquecimento. Aquecimento é o caralho filha da puta. Daí os dois começam a trocar porrada pra todo lado. E depois começam a errar as porradas pra todo lado. Eu não sei como eles erram tantos socos assim mano. Daí o cachorrão tenta meter as unhas no olho do Goku, mas o Goku segura e fala. Daí o cachorrão abre seus braços, e a câmera passa pelo abdômen gostoso do cachorrão. Oi, parece o meu. Digo, no abdômen definido do cachorrão. E ele fala pro Goku meter porrada nele, porque ele treinou com o Anderson Silva. E todo mundo ficou tipo, aí meu Deus, que abdômen gostoso meu caro amigo. Daí o Goku começou a tatuar vários emoticons do WhatsApp na barriga do cachorrão. E ele tá lá todo cagado de dor. E aqui estão os emoticons na barriga dele. Que tipo de animal tatua isso na barriga mano? Tem que ser muito doente esse filha da puta. Daí o cachorrão começou a crescer. Porque quanto mais bate nele, mais ele cresce. Bem roubado mesmo esse poder. Daí o cachorrão vai pra cima do Goku e acerta o chão. Puta que pariu hein amigão. Se isso pega em você você tava na merda. Daí o Goku foi pra cima e começou a bater naquele abdômen gostoso. Mas o cara cresceu mais ainda. Vai é tomar no cu meu irmãozinho. Daí o cachorrão lascou-lhe um murro na barriga do Goku. Que saiu até esperma pela boca dele. Daí o Goku se transforma em Super Saiyajin. E vai pra cima do maluco. Que já toma outro socão no estômago. Mas puta que me pariu mano. O cara não para de crescer velho. Assim você vai ficar do tamanho da minha. Rola seu filha da puta. Ala, eu avisei que isso ia acontecer. Mas mesmo gigante o cara continuou pegando um pau do Goku. Porque ele começou a lutar que nem um Megazord dos Power Ranger. E o Goku começou a rir. Porque o cara tava lutando que nem um Megazord. Daí o Goku brudou na costa do cachorrão. Fazendo um cosplay de carrapato. Parece que você está com fome em meu caro cãozinho. Vai comer ração vai meu amigão. Ei mano para de crescer aí por favor. Daí o Goku já tá muito puto de ficar batendo em cachorro. E se transforma em Super Saiyajin Blue. E todo mundo ficou tipo... Ele já poderia derrotar o maluco com esse poder. Mas o nosso amigo Goku é metidão. Então ele ativou o Kaioken. Pra fuder a porra toda ali. E já lançou aquele Kamihamiha aumentado 800 vezes. E os dois ficaram lá disputando quem tinha mais poder. Mas vocês já devem saber que o protagonista ganhou mais uma vez. Deixando o cachorrão todo fudido e arrombado. Que louco cara. E ele saiu da arena falando que ia denunciar o Goku pro Ibama. A gente se vê no tribunal seu cuzão. Vai bater em cachorro assim na puta que pariu o seu lixo. Daí o Goku manda todo mundo tomar no cu. Vão tomar no cu de vocês seus arrombados. E o cara de capuz não gostou. Eu fui lá tirar satisfação com o Goku. Daí ele tirou seu capuz. Olha o barbó que como dizia ele. Olha o tiririca. Mentira Manoel Leão Senhor. Eu tô surpreso. Tudo indicava ser o tiririca velho. Daí ele começa a fazer várias posições bem gay muito gay mano. E desafia o Goku pro x1. E ele aceita na hora porque esse cara é tarado por luta puta que pariu. E quem quiser saber o resultado da luta vai ter que esperar até semana que vem. Se você gostou do vídeo deixe seu like aí pra me deixar feliz. E se não for inscrito se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo retardado desses. E também me siga nas redes sociais. O link vai tá aí na descrição. Abraço do Tio Black. Tamo junto. É nóis. Então galera esse foi um novo vídeo do Tio Black. Muito engraçado aí demais. E eu gostei dessa luta. Achei uma luta muito boa. Porém uma coisa que eu tô ficando com medo, com medo, com medo. É que o Goku é o vilão da história? Será que o Goku é o vilão? Galera fiz um vídeo de teoria. Que eu vou colocar aqui no botãozinho agora. Aqui ó. Assiste lá pra te saber o que eu tô achando. Desse Dragon Ball Super. Do que que vai acontecer no torneio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like se você gostou. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Que eu espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Valeu!